Você já parou para pensar o que faz do seu lar um lugar único? Nós da Living reunimos aqui, no Living Unique Freguesia do O, alguns atributos que vão te ajudar a responder essa pergunta. Vamos conhecer o decorado? Bem-vindos ao apartamento de 67 metros quadrados. Com ambientes sociais integrados e decoração rica em detalhes, nesse apartamento alguns princípios da biofilia serão apresentados. Com o objetivo de conectar os nossos clientes com a natureza, tornando esse apartamento único e trazendo maior bem-estar e conforto. O uso de formas orgânicas e a utilização de materiais naturais, como a pedra, madeira e cores, nos remete à natureza, o que nos ajuda a incorporar o design biofílico no ambiente. Assim, apresentamos a sala de estar, com 4 metros de comprimento, capacidade para instalação de dois sofás, além de integração com a cozinha e terraço. Aqui no terraço, eu apresento essa parede verde como elemento de design biofílico, com o objetivo de trazer a natureza para dentro do ambiente. Mas como destaque, eu apresento essa mesa, com mais de 2,5 metros de comprimento, pensado para receber 8 pessoas de forma muito confortável. Cozinha e área de serviço integrada ao terraço, ponto para a máquina de lavar louças, água quente e área para instalação de armário de piso a teto, transformam a cozinha e a área de serviço em um ambiente bastante funcional. O design biofílico tem como propósito incorporar a natureza no ambiente construído. Esse foi o conceito utilizado para desenvolver o empreendimento do Living Unique Freguesia Duol. E nesse decorado, eu vou elencar alguns elementos para que você entenda como esse conceito está inserido aqui. Ar puro, luz natural, vegetação dentro do ambiente, formas orgânicas e utilização de materiais naturais fazem essa função. No quarto infantil, a paleta de cores neutras e detalhes em nuvens trazem um clima de descanso, leveza e conforto. Mas a funcionalidade também está presente nesse ambiente, através do armário com gavetas para brinquedos e camas com gavetões. Aqui, design e função compõem a decoração. O grande destaque desse apartamento é essa suíte master. Com banheiro 100% integrado à área de armários, aqui você tem quase 6 metros lineares para instalar o guarda-roupa dos sonhos, sem contar com espaço suficiente para instalação de cama tamanho queen. Mais uma vez, pensando em conforto, infraestrutura para ar-condicionado em todos os quartos e piso laminado já instalado serão entregues como padrão. Além de grandes janelas, porque iluminação e ventilação natural são pontos muito importantes quando falamos de biofilia. Gostaram? Mas não acabamos por aqui, porque tomadas USB em todos os quartos e ponto no teto da sala e dos quartos para instalação de câmeras e otimização do Wi-Fi serão entregues como padrão, sem contar na infraestrutura para instalação de interruptores inteligentes. Tudo isso é o que compõe o Smart Home 2.0 da Living. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!